Hoje a gente tem aqui um quinteto chamado Quintal Brasileiro. O nome já é uma brincadeira com o fato de que vocês são eruditos, mas estão fazendo música popular? Ou não? É. É? É. A gente quis Quintal pra ter essa descontração mesmo, de poder tocar junto, tocar em casa, levar pras pessoas esse ar, essa brincadeira que é tocar. Na verdade que é a nossa profissão, mas essa coisa um pouco mais carinhosa, que vem da casa. Aconchegante até, né? Isso. Quintal é o lugar de brincadeira. E vocês brincam? É um espaço onde isso é possível? Porque eu vejo aqui partituras, tudo muito certinho, mas fica solto? Tem espaço pra improviso, pra uma provocaçãozinha? Tem, essa é justamente a proposta. Não sei se a gente consegue. Mas a proposta é essa, a gente, no princípio, descontrair o máximo. Mas assim, depende muito do repertório que a gente está fazendo também, né? No caso, dá pra fazer descontração. Só que o problema é que, como são músicas inéditas, nesse show especial que a gente está montando, que é o do disco, então a gente precisa muito da documentação ainda. Muita coisa a gente provavelmente já sabe tudo de cor, mas a gente tem que usar a partitura ainda. Mas, na medida possível, a gente tenta se libertar mesmo da partitura, né? Eu estava vendo vocês passando o som e tem aquela coisa de OSESP, né? Que a gente vai, às vezes, a orquestra sinfônica, a jazz sinfônica mesmo, que a gente fica sempre respirando, assim, enquanto vocês estão fazendo aquela coisa. Você não pode bater palmas, mesmo estando extasiado, porque interrompe. Tem toda uma formalidade, mesmo para o público. Vocês sentem essa diferença, essa... Assim, o público pode se manifestar, claro, né? Sim. Porque vocês estão aqui fazendo música popular, né? Quer dizer, não tem essa formalidade toda. Como é que é sentir essa diferença? Bom, eu toco no OSESP e toco também no Quintal e em outros grupos. E, para mim, cada vez fica mais claro que não existe tanta diferença, assim. Porque música, eu uso isso, tipo, música boa ou música ruim. E as pessoas querem ouvir, né? Então, eu cada vez mais me sinto mais à vontade de tocar na OSESP com liberdade. Eu acho que existe um certo exagero, assim, das pessoas, um puritanismo que, sabe, não pode tossir, não pode respirar. Mas, cara, claro que a gente, por exemplo, se fazer uma música que é pequenininha, em termos de números, de pressão sonora mesmo, é óbvio que se a plateia se manifesta muito, a gente está ferrado. A gente não consegue fazer o lado do som. Então... Atrapalha? Atrapalha um pouco. Eu não diria muito, mas... Desconcentra, talvez? Desconcentra. Mas a gente não pode ter, assim, um público, tipo, um público de ópera ou de rock, né? Que são públicos... Sim, que é totalmente diferente. É, tem um outro tipo de relação. A gente é um grupo de câmera. Pra ser feito numa pequena câmera, pra ser escutado. Tem muito de, também, você instiga um grupo pequeno, assim, desse jeito. Diferente de uma orquestra. Uma orquestra você pode até conversar aqui, na plateia, né? Com uma certa altura de voz, que atrapalha um pouco, mas não tanto. Mas, por exemplo, num conselho de câmera, é mais ativo. Ou seja, as pessoas têm que escutar com um sentido mais ativo de escuta. Tem que participar. Não tem aquele volume. Não são 100 pessoas tocando. Claro. Então, exige, realmente, um pouquinho mais de atenção. Agora, se alguém resolver... Tudo bem, né? É legal, a gente se sente empolgado, né? Mas, esse som já é um pouquinho diferente de, por exemplo, um grupo de câmera convencional. Esse já é bem diferente. Fomos pessoas do meio, principalmente do meio jazzístico, popular, brasileiro. Então, a linguagem que a gente tá fazendo, esse som especial, ele é um pouco mais contrário do mesmo. Então, dá pra ter certas liberdades. Até pelos temas, né? Pelas composições. Isso. São peças eruditas, são peças populares. Mas, que tem um sotaquezinho, né? Exatamente. Porque tem esse trabalho do André Memari, por exemplo. Tem até movimentos, né? Citações. Deixa eu estar corte aqui e ali e tal. Mas, assim, a ideia, justamente, do grupo é pegar um pouquinho mais... emprestar mais desse tipo de repertório pra ficar mais descontraído mesmo. Você é espala, né? Da Jazz Sinfônica ou já foi? Já fui espala da Jazz. Vamos explicar pro pessoal que tá assistindo a gente, que é de música popular, basicamente, o que é ser um espala? Olha, espala, basicamente, eu vou dar uma comparação mais, assim, animal. O espala é aquele cachorro do trenó, do esquimó, que vai na frente. Que o dono do trenó põe justamente na frente pro cara que vai puxar todo mundo. É uma espécie, tem que ser uma espécie de líder. Tem que impor um certo respeito. E também não pode ser muito, digamos, violento com o naipe, né? Digamos, com a massa. Tem também, outra comparação dele, ele é também um sargento. Ele é o meio caminho do general. O general, digamos, é o maestro. Ele vai fazer a ponte, vai gerenciar pro maestro toda a massa. É o cara que dá o tom? É o cara que dá o tom. É o cara que faz os solos. É bem legal. Aqui nessa formação tem esse papel? Tem alguém que dá o tom? Ou é cada peça, cada música é um diferente? É, cada um diferente. Aqui, como pela própria natureza, óbvio, pela própria natureza, seria o primeiro violino. Existe uma liderança. Existe uma liderança. Só que aqui, especialmente nesse som, nesse grupo, é muito mais diluído. Bom, a Adriana toca um outro instrumento, né? Que é um instrumento bem maior, né? O violoncelo. E o violoncelo, ele nunca tá à frente, né? Existem peças, claro, de solo e tal, mas ele não é um instrumento líder, né? É, ele pode ser solista também, pode, mas ele tá mais acompanhando. Então, você tem na orquestra uma função, você tem os primeiros e os segundos violinos, mais os primeiros com solos, os primeiros de primeiro boé, primeira flauta, mas a gente também tem a nossa vez, a nossa hora de brilhar, assim, de ter o solo. É um som bonito, encorpado, né? É, é um som melancólico, às vezes, né? E ele tem uma tessitura muito grande, então, às vezes, ele chega mesmo a ficar perto do violino, em termos agudos, né? Então, é bem... Com todo recurso de um baixo, né? Isso que é legal. É, e tem a parte do baixo também. Então, fica com uma função melódica. Bacana. Bem legal. A Adriana é um nome, já falei isso pra você, recorrente em fichas técnicas de discos populares, né? De pop rock até, de um monte de gente, né? Como é que é a sua experiência aí de estúdio com esse pessoal? É muito gostoso. É palco também? Você já foi pro palco com eles? Ou sempre estúdio? Já fui. Eu toquei na Dia Sinfônica também. Ah, tá. E também... Já tem essa experiência da minha estúdio. Tem essa experiência, né? Toquei com o Milton Nascimento, a gente tinha uma piastra pequena que tocava com ele, com as Zizi Posse. Então, é muito gostoso poder tramitar, estar nesses... Circular, né? É, circular nesses mundos que aparentemente são diferentes, são pra públicos diferentes, mas o sentimento de tocar é o mesmo, assim. Tem uma composição do Luiz Amato aqui que se chama Baden. Tem duas. Essa você fez em homenagem ao Baden Pá, né? Fiz, fiz em homenagem ao Baden. Sempre admirei muito dele, gostei muito dele. E como é que é fazer no violino uma homenagem ao Baden Pá, Baden? Ah, aí é que tá o negócio. Eu fiz uma época que comecei a aprender violão, eu tava me empolgado tocando violão e tal, não sei o que e tal. Mas eu sempre toquei violino. Meu avô pôs na mão, minha mão, violino, né? Então, eu queria justamente fazer isso, pegar um pouquinho da linguagem do violão e passar pro violino. Não é tão diferente. Se você tem o sotaque, não tem problema. Nem qualquer instrumento, né? A gente faz solo, grandes solos em qualquer instrumento. Mas é interessante. E eu passei, eu tentei passar esse sotaque pra cordas, né? Então, é legal. As composições foram todas feitas pro grupo? Pro grupo. Todas pro grupo. Tem duas só que não, né? A do Mozart. O Mozart fez, mas ele adaptou. Ele adaptou pro grupo, mas ele já tinha composto. E a do Caíto. E a do Caíto também adaptou, mas tudo pro grupo. A pedido, como é que foi? Como é que funcionou? Foi a pedido, né? Nossa, fiquei chorando. Fiquei chorando três anos, né? Porque foi muito devagarzinho. A gente foi conversando. Porque é tudo amigo da gente. Então, a gente foi conversando, propondo, olha, faz o seguinte, escreve pra gente. Aí, todo mundo com o maior medo, porque... Dito de cordas, né? Não sei o que, a coisa. Mas aí, foi indo. O pessoal foi... A gente foi fazendo uma certa... Uma certa... Foi um mutualismo, assim. A gente foi mudando a peça junto com o compositório. Foi muito interessante, porque... Foi mudando junto. Durante o processo de gravação, inclusive. Então, a gente trabalhou muito perto deles. Então, isso também é muito legal. Mas foram todas pro grupo. Isso que eu acho que é interessante do disco, assim. Um músico bem trabalhadinho, artesanal. Cuidadinho. Cuidadinho. Demorou, mas saiu. Demorou. Mas, assim, todas as músicas do coração, assim. Todas.